os vídeos. Então, antes de eu começar aqui com a parte do conteúdo em si, se alguém tem algum comentário, alguma coisa que quer falar aí para a turma, fique à vontade, se alguém quiser se apresentar, o que é, não vou impor nada a ninguém, tá? Muito pelo contrário, acho que cada um aí age da maneira como achar mais apropriado, mas se alguém quiser falar qualquer coisa, se não, se à vontade. Se não tiver, eu já começo aqui com um pouco de conteúdo para nós nessa noite. Ô, professor, boa noite para mim, já pode começar aí com a introdução. Não sei se esquece de alguma coisa de nós também, da gente, na verdade. Ah, eu só deixo para vocês aí o que vocês querem falar de vocês, aí vocês fiquem à vontade. E, de novo, a ideia aqui é tentar fazer esse ambiente mais informal possível aí, para que seja um tempo agradável para todos nós, enquanto estivermos aqui nessas aulas aí ao longo das próximas semanas, tá bom? Então, mesmo se alguma coisa que eu não quero falar agora e depois quer falar, sem problema, tá? Então, aí, tudo, se tiver alguma coisa que, ah, isso aqui eu quero falar, mas eu não quero que seja gravado. A gente para a gravação aqui e fala, depois volta a gravar sem problemas, tá bom? Vou começar aqui o seguinte, compartilhando a minha tela com vocês. Uma coisa que nós vamos utilizar aqui ao longo da disciplina... Professor, não sei se é só para mim, mas está travando bastante. O pessoal está ouvindo bem? Está com travas? Agora está ok. Agora está ok. Está travando bastante. Caramba, deixa eu tentar ver aqui uma questão de internet. Estava travando o áudio. Então, Sol, agora está ok. Sim, para mim está. Só adicionar... Só um pouquinho, deixa eu adicionar mais um aqui na sala. Professor, Vinícius aqui. Oi. Só aproveitando, eu tenho um e-mail da UFR, acho que na tua lista aparecia um e-mail do Gmail. Então, eu estou conectando via web, não via o aplicativo. Enfim, não sei como é que troca isso. Ah, eu posso fazer isso agora já. Pode ser. Deixa eu ver aqui... Renato, com moda, com dois Ns, arroba ufpr.com. Acho que eu mandei no chat, não é mesmo? Aqui, eu mandei no chat. Deixa eu já resolver isso. Aí fica mais fácil. Acho que... Beleza, está adicionado lá o e-mail da UFR também, Renato. Beleza, obrigado. Vou desconectar aqui. Olá, colega, professor. Obrigado, Gustavo. Consegui entrar aqui. O Vinícius... Bem, Vinícius. Beleza. Então, vou começar agora aí com a parte do conteúdo. Eu já volto a compartilhar a minha tela. Se travar o áudio ou qualquer coisa, pessoal, podem se manifestar aí pelo chat, me mandem em WhatsApp, me mandem e-mail. Eu estou com o celular aqui ao lado. Fico acompanhando isso, tá? Para... A princípio, a internet aqui, ela aparece com a conexão no máximo. Qualquer coisa, eu vou mais perto ainda do modem. Como eu estava falando para vocês, a gente vai precisar usar aqui um pouquinho de linguagem de programação. E eu quero passar da forma mais informal possível, ainda mais nesse começo aqui de curso. Então, eu sei que tanto a aula de hoje como a próxima, para alguns, pode parecer algo já bem mais devagar, algo mais repetitivo, conforme conhecimento que já tenha. E para alguns, pode parecer muitas coisas completamente novas. Mas são importantes as duas aulas para conseguir colocar aqui todo mundo, pelo menos com o mesmo conhecimento básico, para conseguirmos acompanhar aí os momentos seguintes. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem de programação que nós vamos utilizar aqui, e sobre modelagem matemática. Você vai começar a unir essas duas coisas, e daí entrar na parte do solver que será utilizado aqui, que é o Gurobe, e depois eu comento isso um pouquinho mais. Quando eu falo em linguagem de programação, existem diversas. E uma definição legal há anos, já que eu ouvi, que a melhor linguagem de programação é aquela que você conhece bem. E isso é verdade em quase todos os sentidos que nós pensamos, porque quanto mais recursos você conhece, mais você consegue fazer naquela linguagem. É a mesma coisa de falar assim, ah, qual idioma que é o melhor idioma do mundo? Alguns podem falar, ah, o inglês é o melhor, porque é o mais falado. Mas se você não souber falar o inglês, ou falar pouco o inglês, mas falar bem o português, o espanhol e o francês, para você o português, o espanhol e o francês serão melhores do que o inglês. Então, existem linguagens que são as mais populares, linguagens que são as mais utilizadas, algumas que têm alguns propósitos mais específicos, e cada uma delas com as suas características. E, obviamente, quando chega numa disciplina, acaba não tendo tempo e espaço para passar diversas linguagens de programação. Então, o que eu acabo fazendo aqui é escolhendo uma. O que eu escolho e acabo passando mais nas aulas é o C Sharp. Algumas coisas de porquê que levo ali a minha escolha pelo C Sharp. Primeiro, é uma linguagem que é colocada ali como a principal linguagem da Microsoft. Então, é uma linguagem que não tem um prazo de vida curto. A tendência é que ela continue existindo aí por muitos anos. O outro motivo é que é uma linguagem que a sintaxe dela já fica perto do C++, que é uma linguagem mais eficiente para depois quem tem que trabalhar com códigos que resolvam coisas mais rápidas. Então, tem esses pontos aí para aplicações na web. É uma linguagem que permite fazer também aplicações na web e alguns recursos. Então, é a linguagem que eu acabei escolhendo aí para me aprofundar mais é que eu domino mais. Nada impede que, por exemplo, se alguém já tem um conhecimento em outra linguagem ou não tem o conhecimento ainda, mas vou aproveitar essa oportunidade aqui na disciplina e quero aprender uma outra linguagem, só podem fazer na linguagem de programação que vocês quiserem. Basicamente, vocês vão ver ali que o solver que nós vamos utilizar aqui, que é o Gurobe, ele aceita em diversas linguagens. A única coisa que eu sempre coloco é assim, que quando é feito no C Sharp, eu consigo ajudar em coisas no código. De repente, alguém escolhe fazer no Python, uma linguagem aí super popular. Eu não tenho conhecimento do Python igual eu tenho do C Sharp. É bem pouquinho que eu conheço do Python, eu não consigo ajudar muito em questões de linguagem. Então, é mais nesse sentido aí, mas vocês ficam bem livres em relação a essa escolha. Então, linguagem de programação, para quem nunca viu, é algo novo isso, ela permite com que nós passemos instruções para o computador. O computador, ele é excelente para fazer conta, não tem como nós competirmos com o computador quando pensamos em realizar operações matemáticas. O problema é que o computador, ele só executa aquilo que ele é instruído a fazer. E para ele ser instruído a fazer, tem linguagens para ter essa comunicação. Então, tem a linguagem, ela é compilada, vai para uma linguagem de máquina, tem todo um processo. Para nós, o que interessa aqui é que existe uma sintaxe em uma linguagem de programação e que passa isso por um processo de transformação de código que o computador consegue entender as instruções. O C Sharp, que é a linguagem que nós vamos utilizar aqui, né? Então, vou até colocar aqui no chat que daí fica, o C Sharp. Ele fica disponível em diversas IDEs, em que a parte da IDE é uma interface para desenvolvimento. E o que nós podemos utilizar, vou colocar aqui no chat também, é o Visual Studio 2019. Então, o Visual Studio 2019 tem lá uma versão dele, que é a versão Community, que nós podemos utilizar para fins acadêmicos, fins comerciais, com até três desenvolvedores. Aquela linguagem que pode ser utilizada. Então, todo mundo consegue fazer ali o download dela. E daí, quando instala o Visual Studio, fazer a instalação do C Sharp. Pois até posso disponibilizar, procuro aqui, coloco no chat um vídeo que tenha instrução para realizar a instalação, mas caso alguém tenha qualquer dificuldade, pode entrar em contato comigo aqui via o Teams mesmo durante a semana. E eu passo as instruções mais detalhadas, se for o caso, a gente faz alguma chamada em algum momento para explicar isso daí. E daí, quando nós abrimos o Visual Studio, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. A tela que aparece é essa daqui. Então, se eu viesse lá no lugar que está instalado, ou aqui na própria barra de busca, e marcasse aqui o Visual Studio 2019, essa daqui é a tela dele. Então, aparece em quais foram os últimos projetos que eu abri, e é possível aqui criar um projeto. O que é isso aqui de criar um projeto? Se nós pensamos em criar um projeto, existem diversos, aqui dentro do próprio Visual Studio, diversas linguagens e diversos tipos de aplicações que nós podemos criar. Não quero entrar em detalhes nesse momento sobre o que é cada um deles, o que é possível ou não, mas o que nós vamos escolher é isso daqui, aplicativo do Windows Form e o C Sharp. Se não aparecesse nessa lista aqui de projetos recentes para vocês, se colocasse aqui o Windows Form na parte de busca, ia aparecer aqui para quais que tem disponíveis, ia aparecer aqui em algum lugar o do C Sharp. Outros resultados estão aqui. aplicativo do Windows Form .NET Framework C Sharp. Esse que nós vamos utilizar aqui. Tudo isso, de novo, para quem está vendo aí a primeira vez, pode parecer que passam os malucos, mas depois acaba se tornando automático. Acreditem aí, conforme estão fazendo os projetos, isso aí acaba se tornando mais natural. E uma vez que nós escolhemos esse, nós podemos vir aqui no próximo e criamos aqui um projeto. Então, eu vou chamar esse projeto, colocar lá como aula 01 modelagem cadeia suprimentos. E ainda deixar aqui 2021, aí que é da turma 2021, dá para escolher a pasta que quer salvar. Eu vou salvar aqui no padrão dele, no source barra reposto, mas poderia aqui escolher qualquer lugar para salvar esse projeto. Feito isso daqui, a gente vem no criar. E daí, quando nós vamos no criar, abre essa tela aqui. Quando olhamos essa tela pela primeira vez, até parece aí um aplicativo, alguma coisa do Windows, né? Tem esse formato aqui com o menos, para maximizar ou fechar. E nós podemos criar a nossa tela aqui nesse formulário. Então, como nós criamos uma aplicação que é do tipo Windows Form, nós vamos fazer coisas em cima aqui desse formulário. E o que nós podemos fazer aqui nesse formulário? Tem aqui a parte das caixas de ferramentas, onde tem diversos componentes que nós podemos colocar aqui no Windows Form. Por exemplo, um componente que nós podemos colocar aqui no Windows Form é um botão. Então, o que eu posso fazer? Tem aqui o botão, clico com o botão esquerdo em cima e arrasto aqui para o formulário. E uma vez que tem esse botão aqui, que nós criamos, ele tem algumas propriedades. Então, tem uma propriedade aqui chamada Text, que é o que está escrito aqui. Então, poderia colocar assim, Oi, né? Colocar aqui o nome desse botão aqui como sendo Oi. Está ali. É um botão escrito Oi. Além dessa propriedade Text, tem uma outra propriedade dele, que é a Name. O padrão dela, como foi o primeiro botão que foi criado, foi aqui, botão 1. Nós poderíamos também trocar o nome desse nome. E tem diversas outras propriedades aqui que no momento eu não vou nem entrar em detalhes delas com vocês. Se nós clicarmos aqui no Iniciar, o que acontece é que esse nosso código é compilado e o compilado aqui é transformado em arquivos para serem executados, de maneira bem informal colocando. E nós temos o nosso formulário que nós criamos, que tem um botão chamado Oi. Se clica nesse botão, obviamente não acontece nada, porque nós não colocamos qualquer instrução para acontecer quando nós clicamos aqui nesse botão. Bom, vou fechar esse nosso formulário, aqui no programa está rodando, vou fechar aqui o nosso programa. E lá no Oi, vou pegar e dar dois cliques em cima desse botão, ali que é o botão 1, é o Name dele, e que nós colocamos o Text Oi. E daí aparece aqui o seguinte, qual ação que é para ser executada quando for clicado nesse botão 1. Então, isso daqui é um padrão, colocou aqui desse underline clique, que é automático, na orientação lá a eventos, mas significa o seguinte, o que é para fazer quando clicar naquele botão Oi? e daí tem alguns recursos que nós podemos utilizar. Tem um deles, que é o Message Box. Isso daqui é fazer com que apareça uma mensagem na tela. E para aparecer uma mensagem na tela, a gente escreve MessageBox.show, e daí aqui, entre parênteses, nós colocamos o que nós queremos que seja escrito na tela. Se é um número, se quer se inscrever o 3, poderia colocar ali, mas quando é um texto, nós temos que pôr entre aspas. E eu vou colocar aqui um texto chamado assim, Oi também. O que vai acontecer agora nesse nosso programa? Vamos lá, temos aqui no nosso formulário um botão chamado Oi. E nós associamos que quando tem o clique nele, é para ser exibida uma mensagem escrita nessa mensagem Oi também. O que vai acontecer aqui? Agora eu vou colocar aqui lá, o iniciar, ele vai compilar, executar nosso programa, e daí agora, quando nós clicamos no botão Oi, chega ali e aparece Oi também. Apertamos aqui o OK, voltou para a nossa tela original do programa. Apertamos aqui, vai aparecer Oi também. e cada vez que nós clicarmos aqui, aparecerá lá o Oi também. E aqui a gente começa a ver que é possível trabalhar com instruções. Nós estamos passando aqui uma instrução, quando clicar naquele botão, aparece a mensagem Oi também. só que não é só botão que nós podemos colocar aqui, nós podemos colocar aqui outros tipos de objetos. Vou colocar aqui o seguinte, vou colocar um objeto que é do tipo textbox. textbox é uma caixa de texto que pode ter algo digitado. E daí nós podemos fazer o seguinte, que o objetivo é que o usuário ele digite aqui o nome dele. E uma vez que ele digitar o nome dele, apareça uma mensagem Oi e o nome dele. Como é que nós podemos fazer isso daqui? Esse textbox também tem uma propriedade name. Da mesma forma que o botão. E sempre o que é feito se nós não colocamos qualquer coisa no sentido contrário é pegar o nome do objeto e colocar lá um número sequencial. Dado que é o primeiro textbox parece com textbox1. Só que daí imagine um programa que a gente cria, um formulário que tem diversos textbox. Saber pelo número começa a ficar complicado. Então é melhor colocar um padrão de nome. E aqui para textbox coisa comum é colocar assim txt nome. Ó tá lá agora com txt nome. Olha o que vai acontecer quando nós vamos lá no Oi também. Vou fazer uma coisa bem simples aqui primeiro que eu vou trocar a mensagem no lugar de escrever Oi também colocar txt nome e daí o que está escrito lá no txt nome naquele objeto a propriedade que tem isso é a propriedade text. Então se nós colocarmos aqui agora no lugar de escrever Oi também ele vai pegar o conteúdo que tiver no textbox e esse conteúdo aparecerá na nossa mensagem. então se nós pegarmos e fizermos isso daqui eu colocar lá Gustavo escrito apertando Oi vai sair ali na mensagem o nome Gustavo porque foi o mesmo conteúdo que estava lá. Se colocar aqui e trocar vou colocar Pedro e Oi sairá aqui escrito como Pedro. Agora e se nós quisermos que o que venha escrito aqui é Oi Pedro ou Oi Gustavo que tenha um Oi escrito antes aqui do nome nós podemos fazer isso da seguinte maneira nós queremos juntar dois textos e uma forma de juntar dois textos igual lá no Excel tem a função concatenar que a gente consegue juntar textos aqui nós conseguimos fazer da seguinte maneira vou colocar entre aspas o Oi e daí colocar aqui um mais txt nome ponto text o mais é um operador de concatenação ele vai pegar aqui o texto Oi e juntar com esse texto Oi o que está no text lá do textbox olha lá apertamos aqui iniciar coloquei aqui Gustavo apareceu lá Oi Gustavo e olha porque repare que apareceu sem espaço e o motivo que aparece sem espaço é porque em lugar algum nós dizemos que teve que ter algum espaço então se nós quiséssemos que tivesse um espaço aqui entre o Oi e o nome em algum lugar esse espaço tem que aparecer por exemplo aqui e agora vai escrever Oi espaço e daí o nome então se nós pegamos isso daqui e agora colocamos Gustavo olha lá Oi Gustavo se fosse pegar o mesmo exemplo ali no anterior Pedro Oi Pedro então a ideia aqui nesse primeiro contato é nós vemos que nós conseguimos passar instruções e essas instruções são ali executadas e isso daqui vai aparecer com uma frequência grande aqui ao longo da disciplina para a gente conseguir construir os modelos que nós desejamos só aqui né igual eu disse no início são coisas que para alguns podem parecer já pode ser já totalmente básico quem já teve algum mais contato pelo menos algum contato com linguagem de programação assim para quem nunca teve contato com linguagem de programação é um negócio bem novo tranquilo até aqui alguma dúvida por mais básica que ela possa aparecer ainda mais para quem está aí no começo pessoal não tenham vergonha em fazer as perguntas porque o conteúdo ele vai ficando sequencial então se passam as dúvidas não é que ela vai ser só uma dúvida aqui desse momento mas ela vai aparecer lá na frente em outros também e aí Ronald e Adriana eu tenho uma dúvida manda lá Pedro ali no código tem o public né e tem acho que o privado né isso ali é o escopo que quer dizer né é é só vou explicar isso aqui é para quem não viu não se preocupe com o que eu vou falar aqui tá isso aqui já é um negócio um pouco mais para frente a gente sempre trabalha no C Sharp com classes e o fato aqui desse método ser privado significa que ele só está disponível aqui dentro da execução dela enquanto o público está disponível também para fora então são mais em termos de assim nível de acessibilidade que você fornece para cada um dos métodos entendi tá é dependendo como que a gente vai seguindo aqui na na disciplina é eu posso até entrar em alguns detalhes a mais disso a princípio nós não vamos precisar nos preocupar com essa parte de público privado dentro das coisas que nós vamos fazer aqui se em algum momento específico precisar daí eu vou trazendo aqui para vocês mas igual essa dúvida que o Pedro colocou mesmo que não vá seguir aqui podem sempre perguntar e até são coisas que depois eu vou indicando para vocês materiais em que podem ter mais algumas informações complementares beleza Pedro beleza os outros aí Vinícius Marcelo Estefan tudo em ordem tranquilo pode seguir tranquilo por enquanto tranquilo então maravilha só 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 para eu saber aqui alguém nunca tinha visto qualquer coisa de linguagem de programação eu já vi mexer no C-Sharp e daí eu comecei a ver esse ano C-Sharp comecei pelo Bóson pelas aulas que você indicou também sim tem um curso que eu sempre indico para quem está aprendendo o C-Sharp por conta própria que é o Bóson treinamentos vou colocar aqui que vale a pena colocar esse link sempre no YouTube se encontram diversos materiais sobre diversos assuntos alguns a explicação acaba sendo para alguns melhor para outros forma estilo mas em geral esse aqui que é essa playlist aqui a Bóson treinamentos ele explica desde a instalação só quando ele explica a instalação aqui é ainda numa versão antiga do Visual Studio então a instalação é um pouco diferente da que ele coloca ali mas o restante temos a linguagem é a melhor playlist que eu conheço de explicação é a que eu sempre recomendo para o pessoal então assim falei a gente vai fazer algumas partes hoje que a gente vai juntando uma delas que envolvem esse contato com linguagem de programação e a outra que envolve a modelagem em si beleza até aqui posso seguir alguma pergunta Liliane Diego Sidney Renato tudo em ordem professor tranquilo pode falar Renato na aula do do semestre passado com o Cassius ele começou a fazer alguma coisa em VBA tá eu estou perdido em qualquer língua dessas então você acha que é melhor eu tocar no C Sharp eu não sei eu estou na dúvida eu aconselho mais tocar no C Sharp tá no VBA quer ver eu vou conseguir explicar isso já daqui a dois minutos tá bom não perfeito tranquilo mas bom que você colocou nesse ponto daqui a dois minutos eu já dou um toque nisso aí porque é uma vantagem do C Sharp em relação ao VBA a minha linguagem de programação que eu comecei na faculdade isso há muito tempo atrás era Turbo Pascal acho que ninguém mais faz isso primeira linguagem que eu vi também foi Pascal até falo pessoal quando fiz a graduação e daí tinha lá aula de algoritmos estrutura de dados um e daí você falava assim fazia o código no quadro pensava onde que digita isso é no Word é no bloco de notas o que que faz eu tô igual então eu vou ter que recomeçar de novo então eu vou fazer no C Sharp não tem problema sim é uma linguagem que se encontra bastante material na internet sobre o C Sharp pra parte básica ela é bem tranquilo do aprendizado então eu recomendo mais o VBA eu gosto pra caramba dele pra conseguir fazer as interfaces com Excel mas quando eu tenho que fazer alguma coisa que envolve mais recurso aí o C Sharp tem mais vantagens tá perfeito obrigado só mais alguém alguma pergunta aí ou tudo em ordem por enquanto tudo em ordem então vamos qualquer coisa gritem aí agora eu quero entrar numa segunda parte aqui em termos de conteúdo com vocês falando desse software aqui que é o Gurob então pra quem já fez a matéria do Cássius lá de modelagem operações ou teve algum outro contato em algum lugar com pesquisa operacional por exemplo ali a Sidney e a Liliane durante o MBA acho que o próprio Ronald quando fez na cadeia de suprimentos lá tinha alguma coisa na parte do modelo matemático o que é a essência que a gente busca é pegar um problema real colocá-los em expressões matemáticas e conseguimos resolver um exemplo assim se lembrar lá até tempos de colégio tinha aqueles exercícios num estacionamento tem tantas rodas e tem tantos veículos quantos são carros quantos são motos aí você fazia lá a C a quantidade de carros M a quantidade de motos C mais M igual a tal valor tantos 4C mais 2M igual a outro valor fazia a continha e encontrava o valor de C e o valor de M então isso daí resolveu um sistema de equações lineares o que ele vai tentar fazer e depois vou colocar o que ele vai ajudar em cima e não é o valor de C que ele vai o valor de C Legenda Adriana Zanotto 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 E assim por diante Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto